Rapaziada, esse vídeo não é clickbait, vocês tem que assistir ele até o final Pra vocês verem como que a Chicão tá forte Muita gente tem uma visão ruim dessa SMT Ela nunca foi uma Mac 10 da vida, ela nunca foi top 1 do meta Então muita gente tem um preconceito com essa SMT Mas eu joguei em live, muita gente ficou de boca aberta Porque eu tava deletando com ela E nas gameplays eu deletei demais também E aí eu vou passar pra vocês uma classinha muito forte dela Era a classe que eu tava usando na live Essa daqui Que é o Supressor Monolítico, Coronha de Combate YKM, Laser Tático, Fita Aderente Pontilhada E Carregadores Estendidos de 45 Projéteis Testem ela, depois vocês vêm aqui nesse vídeo e comentem o que vocês acharam Essa arma ela tomou um buff no multiplicador de dano nessa Season 8 Por isso que ela tá dando essas deletadas, tá bom? Então é isso galera, vou deixar vocês aí com as gameplays Se vocês curtirem manda o like, se inscreve no canal também E tamo junto A gente caiu com o time da Contra, a NXS, então vai ser complicado Vou explodir esse carro aqui por precaução Explode esse também E a gente vai ficar deitado aqui Olha o porquê que eu falo que a Smoke é boa A Smoke é boa pra vocês fazerem isso, ó Lançou a Smoke aqui, ninguém vai te ver Ninguém te vê, tem lavanderia já Quando eu caio contra a NXS O negócio é fazer OBJ Bom, agora eu já vou rotacionando Dois segundos, um Ah lá, já tem um cara cravado aqui, ó Matamos, matamos O cara fica simplesmente um tiro Nossa galera O negócio é rotacionar já O negócio é rotacionar já O negócio é rotacionar já Vamos ver se vai dar certo Deu certo Uh Ah não, galera Olha a deletada dessa arma Levamos um pelo menos Quando tem dois assim É difícil a gente trocar Ganhar duas gunfights Aqui, nessa distância aqui Não dá pra trocar, gente Nessa distância não dá Porque GKS, é GKS não Chicão tem pouco dano Como a Chicão tem pouco dano Alcance Na verdade a Chicão só não tem alcance mesmo Aí eu vacilei, aí eu vacilei Eu fui querendo tacar cocôzinho Aí me quebrou Uhul Ihihihi Ihihihi Quitou um cara lá Matei mais um Lança o carrinho Não vai entrar, filho Não entra Não entra, gente Não entra Acabou 18 kills 70 segundos De OBJ Jogando de Chicãozinha Morri só 6 Olha lá 18 barra 6 1 minuto dentro do ponto Vamos Esse mapa aqui é canseira, galera Nossa Que mapa ruim Eu não sei se vai dar bom pra jogar de Chicão Vamos tentar É que esse mapa aqui ele é bom pra Chopper Chopper nesse mapa é muito meta Eu tenho que pegar os caracosta aqui, ó Por aqui Ó, o Igor Koch tá jogando de UL UL é uma arma aí que o pessoal do competitivo tá usando bastante Nossa, joga no lixo essa aqui Essa arma aqui de longe joga no lixo Pelo amor de Deus Ó, o Vaca Goiaba aí Vaca Goiaba ou o botzinho, skin de bot? Nossa, me salvou muito Da onde? Pô, louco, tinha mais um cara ali dentro Caraca Esse maluco tava miado, certeza Pra eu ter matado ele desse jeito tão rápido E aí, esse aqui foi beitado ou não? Esse aí não entendeu nada, gente Mandei a movimentação, não entendeu nada De novo você, Vaca Goiaba Pior que é a luz passar Hardpoint Lockdown Friendly Shock RC is coming Beleza Hostiles have captured the Hardpoint Hum, será que eles vão rushar aqui? Hardpoint is ours Puxou Hardpoint Lockdown, freebie online Pra vocês Outra dica não Já passei essa dica pra vocês Lá no meu vídeo de dicas Pra você Conseguir carregar o time de vocês, né Nó Quase que eu morro Calma aí que eu nem vou usar agora Smoke Eu vou segurar essa smoke Pra conseguir fazer o BJ lá no próximo ponto Melhor Ó, já vamos rotacionar Ó, o cara usando Especialista Eu tenho que usar o meu, inclusive Não, vai fazer a festa não, né O meu irmãozinho Não, os cara não entra no ponto, gente Os cara não quer ganhar Não quer ganhar Que isso Eu tô tentando ir pro ponto Mas como que entra no ponto Se os cara tá tudo Marcando Não, agora vamos fazer ponto aqui em cima O Gorkot tá aqui em cima Morreu Ele vai pular Morreu, beleza Olha lá, galera A dica, a dica que eu dou Pulou Lançou a smoke E fica deitado Mocado, mocado Ninguém vai te ver aqui não Relaxa Agora vai Agora vai porque acabou a smoke Mas como os cara nasceu pra cá Aí é suave, ó Deitou aqui e tal Vai fazendo o BJ Ninguém rushou aqui Vai rushar aqui, ó Olha lá, matei Deitou novamente Agora se aparecer ali no murinho Naquele murinho ali, ó Da direita Eu morro Ah, matei, né? Ah, não matei o Igor Boa, rapaziada Vamos Ela morreu no cocôzinho Nascer costa, ó Ui Pnei, mas mataram Ó, vou lançar a smoke aqui, gente Lançou a smoke e deitou 50 segundos de OBJ Meu time tá matando todo mundo Ó, vai nascer atrás agora, hein Olha lá, nasceu atrás E a gente vai Olha lá Caramba, galera Chicãozinha muito forte, cara Olha isso Que isso Mano, eu tô deletando 35 kills Olha lá O cara já lançou aqui O especialista, certo? O streak, na verdade Pegaram até A advance de Wavy, vai Aí eu Aí eu joguei mal Vacilei, vacilei Nasceram tudo aqui Costa Já era Já era Quem diria que GKS estaria deletando 38 cabeças Eu matei 38 Morri 12 E fiz quase 1 minuto de ponto Merece o like Manda o likezão aí, seus lindos Obrigado pela presença de vocês E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau